Aquele que é desde a eternidade Nasceu na Virgem Maria Criança, luz de verdade Erguemos a voz em louvor A Cristo Jesus nossas vidas Rendemos por seu grande amor Amor irresistível Que com graça nos alcançou Amor irresistível Que com graça nos alcançou E o anjo Gabriel O boca de Deus avisou Não temas Amor irresistível Amor irresistível Amor irresistível Aquele que é desde a eternidade Nasceu na Virgem Maria Criança, luz de verdade Que com graça nos alcançou Amor irresistível Que com graça nos alcançou Amor irresistível Amor irresistível Amor irresistível Amor irresistível Amor irresistível Amor irresistível Amor irresistível